Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês tipos de alunos. O primeiro tipo é a aluna metida. Oi! Tá vendo? Olha esse meu caderno novo desse ano. Minha mãe disse que pagou uns 150 reais. Comprei uns 10. Hum, que bom pra você, né? Ah, olha o meu celular. Eu ganhei no Natal. Foi uns 2.500 reais. Hum, Natal, né? E aí, você viajou nas férias? Não, a gente ficou por aqui mesmo. Nossa, eu viajei pra Disney, pra Europa, mas sabe que essas viagens cansam, né? E a gente descansou um pouquinho no resort no Nordeste. O segundo é o aluno nerd. Nossa, tá muito fácil essa prova. Nossa, eu sei o nerd que tá aqui. Ô, deixa eu ver a questão. Pera com isso, deixa eu ver. O terceiro é o aluno bidão. Oi, isso é salgadinho? É. Ó, dá o tempo aí. Ai, isso é uma bolacha? É, é, dá o tempo aqui, hein? Ô, me dá essa bala aí. Ô, Nis, eu só tenho uma. É, amanhã eu te dou outra. Tá bom. O quarto é o aluno esquecido. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Como vocês sabem, hoje é dia de teste. Ah, meu Deus. Todo mundo aqui estudou? Esqueci de estudar. Aqui tá a sua prova, Luísa. Obrigado, professor. Vocês vão poder usar somente caneta azul, caneta preta ou lápis. Tudo bem? Sim, professor. É, professor. Sim, Luísa. Eu esqueci o lápis. Tô, Luísa, pode usar isso. Obrigado. De quem que é essa prova aqui que tá sem nome? Quem que esqueceu aqui? Deixa eu ver. Bom, pela letra aqui... Luísa, você esqueceu de pôr o nome na prova? Eu vejo, acho que fui eu. Sim, professor. Só não esquece a cabeça porque ela tá grudada mesmo, né? O quinto é o aluno reclamando. Bom dia, turma. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom, hoje vamos estudar a tabuada. Ah, não. Que saco. Todo dia, professor, agora? Pessoal, tarefa de casa, livro de português, páginas 15 a 22. Ah, poxa. Hoje é sexta. Ai, meu Deus. Tarefa de casa. Bom, como todos sabem, o professor de educação física tá doente. Então, no lugar da aula de educação física, vocês vão fazer tarefas de matemática, tá bom? Ai, não, não acredito. Pelo amor de Deus, vem hoje. Ó, a única coisa que presta aqui na escola porque eu venho é educação física. E agora o professor faltou? Ai, meu Deus do céu. O sexto é o aluno bagunceiro. O sexto é o aluno bagunceiro. Um anjo. E por último, aquele aluno bovinho. Atenção, alunos. Agora eu vou fazer uma chamada oral surpresa. Preparados? Sim. Luísa. Desenho, professor. Quanto é dois mais dois? Quatro. Muito bem. Cíntia. Desenho, professor. Quanto é dois mais um? Vinte e um. Você precisa estudar mais, viu? Tá bom, professor. Luísa. Sou eu. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Muito bem. Cíntia. Sim. Me dá o nome de um mamífero. Cobra. Errado, Cíntia. Cobra é mamífero? Não sei. Você não tá prestando atenção nas minhas aulas de ciências, hein? Luísa. Sim, professor. Me dê o nome de um mamífero. Leão. Parabéns. Cíntia. Sim, professor. Quem descobriu o Brasil? O Lula. Você tá de sacanagem, né? E aí, pessoal? Gostaram dos tipos de alunos? Se você gostou, deixa aquela curtida, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.